Quando fica longe Pensamentos chegam Minha alegria Minha sorpresa Minha alegria É minha sorpresa Ela é Uma maravilha de mulher Ela é Dos meus sonhos que eu sempre sonhei Minha dourada Matamante Não quero Vê-la Distante É Você me faz Por ter O seu amor Eu sou feliz Por ter O seu amor Minha Minha